Fala pessoal, hoje é dia de estreia UFC 4 A Demo, é da EA Sports, como vocês devem ter percebido, certo? Vou estrear essa demo aqui, eu vou estrear essa demo aqui no meu Playstation 4, vou ver se é um jogo legal, né? Quem sabe eu compro a versão completa, esse foi lançado em que ano mesmo, esse ano? 2020, na verdade? Então, simplesmente eu vou tentar dar umas porradas em alguém aí, né? É, sei lá, eu estou offline, eu achei mal esquisito, né? Por quê? Estou sem internet? Mas não estou sem internet não, é esquisito. Ah, de novo, né? A EA Sports, né? Tem gente que acha ruim que tá, tem gente que acha que é, né? Tem gente que acha que tudo que a EA produz, né? Que o conteúdo tal, sei lá, faz mal feito, na verdade, né? Então, sei lá. Vou ter que ler aqui, né? O contrato do usuário e a política de privacidade, cookies da EA. Certo, vamos progredir, vamos prosseguir, prosseguir. Nunca joguei esse jogo, claro, né? Nunca joguei UFC, não é esse jogo especificamente dizendo. Mas deve ter, sim, né? Os jogos UFC, né? UFC 3, não sei se tem, cheguei a pesquisar, na verdade. Em questão de carregamento, demorou um pouco, né? Acho que o PlayStation 5, ele tem a SSD mais rápido, tem o carregamento mais rápido, né? Por causa do SSD também, né? Sei lá. Foi lançada uma nova atualização de lutadores. E agora? Vai ferrar, vai ferrar com a memória do meu videogame aqui, do meu PlayStation 4. O carregamento aqui, o load, não é aquelas coisas, né? Demora pra carregar, né? Eu acho que se eu fosse jogar essa demo no PS5, não iria demorar, na verdade, né? UFC, já assisti UFC na televisão? Creio que sim, né? Certo? Ou não? Pula aí, ô coisa. Ô jogo, pelo amor de Deus. Vai ficar nisso aí, na eternidade? Parou aí. Estranho. Vamos lá, fi. Travou. É, cara, pelo amor de Deus, demorar esse treco aí, eu tenho que ver se eu vou cortar o vídeo aí, né? Porque demorou. Dica de jogabilidade. Mantenha o L1 e use o R para realizar a experiência inicial. Sair, pular. Tempo aqui do teste, quase 5 horas. Para testar essa demo aqui, é só 5 horas, é isso. Pelo que eu entendi, na verdade. Então, deixa aí, deixa eu procurando essa peticinha, sei lá, para saber como é que é essa aí. O que eu quero dizer, né? Parece o Pogba, né? Por ali. Ou não? Eu considero o Ignite, né? O tempo do teste, quase 5 horas, né? 5 horas, né? Mas nem é cravado, né? Andrade Zé. Olá! Qualquer um de casa? Não é dublado, né? O que é que eu devo que fazer aqui? Logo de primeira. Respeite os direitos dos outros. Forneça somente conteúdo que não seja difamatório, obsceno, ofensivo ou indecente. 2. É isso. Que não seja confidencial ou proprietário. E que não viole ou infrinja os direitos de terceiros. Ao fornecer o conteúdo, você concede à EA todas as licenças necessárias para que a EA o utilize para qualquer finalidade. O contrato do usuário da EA é aplicável. Aceitar. É, vamos lá. O que eu devo fazer aqui? Então, eu espero que vocês gostem. Comente, compartilhe e se inscreve no meu canal. Por enquanto, 282 inscritos. Eu perdi 2 inscritos também. Pelo que eu analisei. Aqui, importar não vai, né? Ó. Vou indo, ó. Tô indo com o analógico pra baixo. Não vai. Então, vou na criação rápida, né? É, cria lutadores e lutadoras rápida, rapidamente, usando pré-definições. Veja e altere todas as opções aqui, né? Tem a opção criar só e criação rápida. O nome tem que criar, né? Aí é foda, né? Já foi e já gastou 2 minutos ali. Nome? Sobrenome, nome. Então, vou criar eu, então, aqui. Vamos lá, então. Wesley, deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Na verdade, dá pra personalizar. Sabia não. Isso aqui tinha que colocar um sobrenome qualquer. Não tem como colocar o A com característica, né? É tipo, com tio. Não sei por quê, né? Apelido? Ah, Nino. Eu gosto de nenhum apelido. Não tem como arrancar, não. Ah, assassino? Ah, vai. Deixa assim, então. Nome, redes sociais. Como tem que colocar no... Como tem que colocar... Eu? Minhas redes sociais? É isso? Caralho, velho. É a música aqui, cara. Eu tenho que... Pequenas opções... Ah, estranho. Opções é continuar. Tem que tirar essa música aqui, né? Né, família? Wesley Valadao. Vou colocar aqui as redes sociais. Mas, pelo visto, dá pra preencher mais ainda, na verdade, né? Esse aqui é a minha rede social do Instagram, do Twitter, certo? Agora, no Facebook, não. No Facebook, Wesley Valadao, certo? E... No Twitter... Não, foi no Twitter, né? Tem o Snapchat, que é Wesley Calisto. Cidade de Natal... Dá pra pôr aqui no Brasil, ou não? Ó, Lima. Então, se tem Lima aqui, é possivelmente que tem o Brasil, ou não? Acho que não. No UFC, é claro que tinha quem? O... Anderson Silva, né? Certo? Mas, talvez seja difícil, né? Mano, é tanto. Como que eu vou encontrar? Tem a ordem alfabética aí, né? É... É difícil, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou na letra B, que é o Brasil. Ah, encontrei. Talvez seja o único, né? Ou não? Sei não. O Anderson Silva nasceu em... Em qual cidade do Brasil? Eu encontrei o Belém aqui, né? Rio de Janeiro. Belford Roxo. Belford Roxo. Belo Horizonte. Não tem São Paulo, não. Se encontrar São Paulo, ok. Brasília... Eu vou tentar caçar São Paulo. Mas que... Tem que ir... Campinas, né? Tem que ir Campinas ali. Tem que ir na capital, mas... A capital não, né? Vai Campinas nesse treco aí, então. Não tem Martinópolis. Tem que ir em Martinópolis. Porque... Eu acho que não vai ter Martinópolis, né? Porque daí... É muito, né? É muita coisa, né, cara? É... Até chegar lá, né? Martinópolis, a letra M. Então, não tem. Creio eu que não vai ter, né? Cidade do Interior ainda. Interior de São Paulo. Não tem como, não. Vou até fazer isso. Vou fazer essa questão aí, né? É difícil, não vai ter, não, cara. Até chegar na letra M é complicado. Daí, já tinha selecionado Campinas, né? Então, é só voltar. Depois é só voltar. Marieta, Meca... Então, não tem, né? Não tem porquê. Porque aqui é MA, né? Martinópolis já começa com MA. Aqui já não tem ME. Idade. Aí, na verdade... Caralho, eu tô velho, não tô? 25, na verdade. Porque é verdade. E agora? Eu não tenho... Eu não sei quanto eu tenho de altura. De peso? De peso eu tenho quase... Acho que eu não chego nem 70, né? Sou magrinha, né? Talvez... Essas pra... Que aí? Eu não tenho cara de japonês. Tem que clicar pra ver, né? Aproximadamente, na verdade. É difícil pegar aqui um... Entendeu? Que parece comigo. Isso aí parece até comigo, né? Cabelinho, eu acho. Cheira no bigode. Acho que é só isso aqui, né? Que eu lá em cima... Difícil, hein, mano? Difícil. Difícil aqui não tem... Esse aqui, deixa eu ver... Ah, nem é tanto, né, cara? Parecer comigo não parece, né? Rapaz... Tem esse aqui, deixa eu ver se tem mais a minha cara... Na verdade, acho que nem tanto, né? E é... Eu acho que quem tem mais a minha cara é esse... Meu cabelinho de emo... Ou é esse... Mas... Sei lá, cara... É esse... Rapaz, eu não sei quanto eu tenho de altura, mano... Em 75 é baixa, né? Ah, vai assim... Em 75 eu acho que não sei, não... Peso médio, né? É esse... Eu tenho... Ah, então tem que ser um peso leve, né? Eu tô nesse patamar aí... 77, sabe? Então é um peso leve... Tô magro, né? Tô magro, né? Tô magro, tô aqui nem um... Um pau... A base é dessa... Continuar... O que é agora? Kickboxer... Que trem é esse aí? Pugilista? Que é o pugilista? Que é o pugilista? Dá pra melhorar esse treco aí? É isso? Ou não? Talvez comece assim, né? Deixa eu ver aqui... Jiu-Jitsu... Eu tenho que escolher? É isso ou não, né? É só navegar? Não entendi, não... É só pra... Acho que é só pra... Entendeu? É só pra dar uma analisada, né? Eu acho... Pra ver se ele... Né? Pra ver se ele vai ter um bom desempenho na hora da... Um bom desempenho na verdade, né? Na hora de dar umas porradas lá, né? E pá! Vou continuar aqui... Criação rápida aqui no UFC... A demo... É... Questão de jogo de luta, cara... Eu queria aqui instalar o... Eu queria jogar o Tingle Fighters no Playstation 4... Também... Na verdade... Antes de começarmos... E isso é... No recorde... Não... Eu só ouço uma história interessante sobre... Como vocês dois começaram a trabalhar juntos... Yo! Você quer ouvir sobre a sua primeira luta? Ei... Fudeu... É... Não sei... Tu tem mais experiência... Esse cara... Te... O inimigo... Eu... O inimigo... O inimigo... Ele comenta... Para... To lendo uma legenda aqui, né? Ele ainda está contravidos... Ele ainda está lutando... O que ele pense... Talvez... Ele tinha uma chance... Não havia de maior chance... Meu Deus! Como é que dá porrada nessa porra? Bloqueio alto R2 Bloqueio baixo Diretos Caramba Facilita ai que tem que proibir isso aqui mano Acho que eu nunca joguei UFC Cuidado com seu vigor Seu vigor não impede que você aplique golpes Mas reduzirá sua velocidade e diminuirá sua força Seu vigor máximo diminuirá se você executar ações com menos de 50% Do seu vigor total e diminuirá ainda mais rápido Se você continuar executando ações sem nenhum vigor Vai morrer isso aqui mano Tá abraçando mano Vai morrer Nem sei qual nível essa porra aqui tá Não Acho que o cara tá tentando fazer o... Esqueci o nome Cara tá acasalando ai Toca É... É... Se fosse o WWS seria diferente né? Cadê aquele lutador Cadê aquele lutador lá do... É... 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 É Junior ou alguma coisa né? É... Acabriu É... hyper不過... É, recentemente eu vi sua lista na Liga Amadura, fiquei impressionado com seu desempenho e queria entrar em contato para te convidar a treinar na minha academia. O que você acha? Valeu, treinador. Adoraria dar uma passada para treinar. Vou assim que possível. Agradeço a oferta, treinador. Tenho outras coisas para resolver, mas espero poder fazer uma visita no futuro. Vamos aí, né? Treinamento Instagram, essa aí. Eu até ganhei o título para a WFA. E eu consegui para o Big Show. Era apenas o começo. Tem muita cara do Instagram, essa aí. Uma perfeita, mas eu nunca ia competir de novo. Eu sempre fui um aluno do jogo, e então, Davis MMA foi nascido. Agora, aqui é um lugar para lutadores real. Nós construímos campeões. E você pode ser o próximo. Por favor, vamos lá. Perdi eu aqui, cara. Talvez se eu tivesse ganhado, acho que nem ele ia aparecer aquele treco ali, né? Bom, bom, bom. Cinco mais segundos. Vamos lá. Trabalho! 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 Três, dois, um, e o tempo! Maravilha! Ei, 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 olha quem é! Bem-vindo ao meu gym! Os campeões são muitos. Eu posso dizer com essa última luta que você tem tantos de coração, então não estou surpreso de ver você aqui tão pronto. E você tem uma boa habilidade física também. Obrigado. Agora temos que trabalhar com essa técnica um pouco, certo? Ok. Algumas pessoas pensam que a luta é simples, como os checkers, mas você e eu, nós sabemos melhor, certo? É mais como o chess. Você tem que ter todos os pedidos e saber como usar. Ok? O mestre faz isso parecer simples. Mas isso precisa de trabalho e uma mente aberta. Eu vejo você lutar, então eu sei que você tem o que precisa. Você se prepara e volta e me conhece aqui. Ok. Bem-vindo, obrigado. Ok, vamos lá! Vamos lá! Estilosa, né? Estilosa aí, filho. Ok. 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 É, tem que ficar atento no vigor, né cara? Desafios de treino livre. Você pode ganhar pontos de evolução como recompensa. E pode gastar esses pontos para melhorar atributos e comparabilidades direto ou quadrado direto de esquerda. E direto de direita. Use quadrado ou triângulo para aplicar o soco direto básico no saco de pancadas. O L1, mas é quadrado ou triângulo, né? L1 é um modificador de golpe. Mantenha L1 e selecione um botão de soco, né? Para aplicar um gancho. pequeno, são colapso. Os gancho! work, work, work! Os gancho são golpes de curta distancia. Vamos lá! Uppercuts agora! O Uppercuts. Os Uppercuts são aplicados usando dois botões de golpe ao mesmo tempo. para aplicar um uppercut, pressione quadrado e x Diretos no tronco, L2, mantenha o modificador e pressione quadrado ou triângulo para aplicar direto no tronco L2, L1, quadrado ou triângulo para aplicar ganchos no tronco, segura o modificador L2 e aplica um gancho, para aplicar gancho segura o modificador de tronco L2 e aplica um gancho L1 quadrado triângulo em seguida, certo, tudo, pera, tentar, uppercut no tronco, tentar acertar ou causar dano significativo com golpes da evolução de ação ganhe evolução de ação suficiente e suas ações serão atualizadas automaticamente acerte uppercut do tronco, do tronco para avançar Vamos lá, né, R1, R1 mais o triângulo, é, quadrado para base canhota O overhand é um golpe poderoso, mas custa muito vigor, pressione o modificador R1 e mantenha triângulo para aplicar um overhand R1, 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 R1 Combinações de boxe 2, quadrado, triângulo, bolinha. A maioria das combinações básicas usa membros alternados, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Aplique uma combinação jab e uppercut com quadrado, triângulo, mais bolinha. Se estiver na base canhota, ao contrário, triângulo, quadrado, x. Será que eu entendi aqui? A maioria das combinações básicas usa membros alternados, tanto da esquerda para a direita. Enquanto da direita aplique uma combinação jab e uppercut com quadrado. Estranho, né? Pô, mano! Tô fazendo certo isso aí, acho. Não tô, não. 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 Hum. É uma técnica boa. Bom form. Hum. 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 Estranho mano, se vai conseguir um... Rapaz... Estou terminando aqui... Nossa mano... 1... 2... Estou usando uma combinação certa aqui, não estou? Tem que ser rápido, não é? Vai estar sendo... Vai estar sendo rápido... Crio eu, estão sendo rápidos... É muito easy na verdade... Estranho mano... Hum... Vai ficar uma conversa com... Ah tá... É mas... Estou personalizando os botões... Estranho né... Combinações avançadas... Quadrado, L1... Triângulo... Hum... Sim... Vamos continuar fazendo isso... Vamos lá... Começar combinações com jabs... Pode ajudar a quebrar o medidor de bloqueio de oponentes... Aplique qualquer combinação de socos que inclua um gancho... Vamos lá... Vamos lá... Parece que eu tenho tempo de... Para poder jogar essa demo aqui a 4 horas... Que jogo aí que... Né... Isso... Desafios de treino livre... Você pode ganhar pontos de evolução... O meu lado tinha lido isso aqui né... Pode gastar esses pontos para melhorar atributos e comprar... Bloqueando... O chute... Ok... Vamos ver alguns blocos agora... Ok... Você pode combinar seu bloqueio... Com um pendulo... Mantenha R2... Use para inclinar e bloquear ao mesmo tempo... Você também pode se inclinar... Enquanto... Mantenha o bloqueio baixo... Olha... 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 Conseguiu um... Conseguiu um... Lá em baixo... Vamos lá... Lá em baixo... Vamos ver... Vamos ver... Pressione R1 para baixo quadrado e esquivar os golpes corretamente com R te dá uma oportunidade de contra-atacar mais rápido do que ao se afastar dos golpes. Pressione R para baixo para movimentar a cabeça para a esquerda e aplica um direto de direita para combinar um pêndulo com o golpe. Gancho inclinado, pressione R. É, você tem que ficar com a cara inchada aí, né, fi? Porque se não, até aprender isso aqui, na verdade, pressione... Ah, não! Você também pode combinar o pêndulo com o gancho, movimente a cabeça para a direita, pressione então... Gancho! 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 Tudo bem, tempo para algo mais. Vamos lá! É, uppercut com mergulho. Pressione R quadrado mais X. Incline-se e aplique um uppercut. Entendi. É meio complexo, meio complicado aqui, não é? Ah, vai tomando o cu. Vai tomando banho. É, acertar golpes contra dupla de treino. Acerte 15 socos. Espera aí, fi. É, contra sua... Acerte 15 socos contra dupla antes de que acerte 30 golpes em você. Primeiro eu queria os golpes usando o R2 abaixo para bloquear abaixo. Sou ruim aqui, mano. Que porra! Aparamena! Mais coats! Aparamena! Aparamena! Umgum! Umgun! De nada! Umgum! 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 o que aconteceu aí? É assim que você tem que fazer É isso que você tem que fazer É isso que você tem que fazer Ok, ok, ouvirem Só um texto Mas uma outra amareta de luta Ok? O inimigos são bem basicos Então você vai se separar Do que você aprende Espero que você se prepara Porque eu já disse que vamos fazer luta Ok, você está certo? Você está bem? Eu estou bem Vamos lá Vamos lá O UFC 4 Vamos aí progredir Eu acho que eu sinceramente Não fui bem na verdade A EA lembra O FIFA né cara Graficamente falando E agora Vai ter porrada Será que tem save? Espera aí Perigoso não ter save aqui essa porra Jogabilidade Eu vou ter que diminuir o áudio aqui Por conta do Certa Tem que diminuir o áudio Cadê? Vou ter que clicar aqui Geral Comentário Trilha 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 é música né Ou não Ou não Vou te considerar assim Vou tirar aqui Demorem Cadê? Para baixar Vamos lá Eu nunca joguei Eu nunca joguei Joguei o que? O WWE Deixa eu ver aqui Vou ver que rapidinho É hora de dar porrada Vim Não sei batalhar Foi bem Na verdade Quedas O que? Por aí É Tutorial de luta agarrada Levantar Finalizar Ground Hand Pun Controles de luta agarrada simplificados Use L para realizar transições de chão Com o painel de assistência em luta agarrada Você tentará automaticamente fazer a transição para uma das três opções disponíveis O L para levantar ou tentar a levantada L à esquerda para tentar ou se aproximar de uma finalização L à direita para tentar ou se aproximar de uma posição de Ground É Hand Pun Jogadores experientes e avançados Podem acessar o painel de luta agarrada legado nas configurações da jogabilidade do menu de pausa O painel de luta agarrada legado permite que você conclua transições mais complexas É Controles de luta agarrada legado Jogadores experientes e avançados Plá blá 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 Agarrado Nas configurações Pressione R Complexo aqui Enfim Complexo Pressione Os movimentos do R Uma direção disponível no painel para tentar a transição Mantenha o L Mantenha o L2 para acessar finalizações a partir de uma posição atual Mantenha o L1 para ver transições avançadas de luta agarrada Pressione o L2 Pressione o L2 para cancelar Pressione o L2 durante uma transição para cancelar Pressione o L2 para cancelar Finalização por torção Pressione o L2 para manter sua barra em cima da barra adversária E Entendi Eu acho né Para escapar use L2 para manter sua barra longe da barra adversária As barras tem as cores vermelha ou azul para coincidir com os corners Sutileza Sutileza é a chave para o sucesso Mudar de direção rápido Vai dificultar a vitória De novo, matou De novo, isso aqui é fácil A porra Parece que é fraquinho na verdade Tentar bloquear golpes Mantenha a guarda levantada É importante Parece que para o seu treino Não vai dar essa porrada De verdade A porra Aí vai de gol Rapaz Levanta não Isso vai levar porrada Vai levar porrada Não é nenhum para modificar seus golpes A porra Quase me caltei Essa porra O que tem a cabeça Ah é bem Machucado É isso Tá porra Agora soltei Parece que eu estou perdendo É isso Finalizar Esse cara Finalizar Eu quis levantar Propositalmente Até que foi bom Na verdade Acho que eu te superei Parece que o R1 Parece que o R1 O X dá um chute Com aquela força Na verdade Ah filho da mãe Vai dar soco na Cara É difícil atingir a força dele Ele defender Pelo amor de Deus O rosto Importante Ai Zunzou Aí Cara É só azul De novo Tentar finalizar Tentar uma porrada Agueta não Se tu R1 É o que Rapaz Eita porra Não falti outra É Fizidão Mãe Não Não foi aquele golpe Mesmo É Que amor de Deus Revancha Nesse treco Ai Não Eu vou ganhar Será que eu vou Futar Esse impacto Ai Será que eu posso A ver rapaz rapaz oi 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 o oi 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 quase oi 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 E agora a desvantagem Quero a desvantagem, não sei o que, blá 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 Não gosto de agarrar, tô achando que você é viado Isso, dá um soco mesmo, naquela raiva Olha aqui da mãe O gap baixo Eu quero saber o gap baixo É só deita, 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 deita Você vê que ele não faz isso, na verdade Tenta assim Toma Toma Olha o vigor dele ali, tá vendo Ah, mano Vamos embora Tá difícil, não é Toma Tô meio que sem entender aqui, na verdade Mais o que fará o que vai acontecer Vai fazer o chão O que é isso? Toma, toma, toma Não sei porque vai vir ali Desista não R2 para resolver o pior O problema é o vigor dele O cara não joga Isso é gozado Tentar centralizar Não sei Ficar na mesma posição Sei lá Desista mano Desista mano Gordi de novo né Eu acho Complicado né Rapaz Isso aqui me lembra também O Need for Speed né Em questão gráfica né Sei lá Continuar É galera Espero que vocês tenham gostado aí Comenta e compartilha Se inscreve no canal Eu não sei se tem como Eu acho que não tem como fazer É É É Não tem como fazer um save aqui Não sei se tem Eu acho que não tem como salvar Né Eu perdi aqui Que eu posso fazer né Da que dá para abrir aqui É estatística né Ué Ué Mas eu não fui melhor Na verdade Sei lá mano Achei estranho isso aqui né Para ele ter ganhado Não sei cara Vamos aí Menu Continuar Vou ver se eu consigo fazer um save aqui Se não já encerra Certo Nunca joguei UFC Jogo W-E Para Playstation 3 né Se eu não me engano Para Playstation 2 também tem né Mas deve ter W-E também Para Playstation 4 Ok Eu sei que até agora Estou conseguindo isso Treinamento Desafios Treino livre Você pode ganhar ponto de evolução Achei ali Isso aqui É Esquerda Direita É L1 Para base canhota Para aplicar um chute Na cabeça Mantenha O modificador de golpes L1 Blá 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 Base canhota Componente muito perto Experimente Hummm Entendi L2 Ex Ex Ou Bolinha Mantém o modificador do tronco E aplique um chute básico Para realizar um chute circular Esse aqui é ameaça L1 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 L1